Olá, tudo bem com você? Começa agora mais um Chá das Quatro. E hoje nós vamos entrar a fundo nas nossas emoções e falar sobre como os traumas da infância e da juventude interferem em nossas vidas. Então não sai daí, porque já estamos no ar. Que bom estar com vocês, damas de vermelho, Simone e Isa, de volta aqui no Chá das Quatro. Que bom ter vocês aqui. Eu sinto saudade quando vocês se ausentam. Eu sei que vocês nunca se ausentam em vão, tem sempre algum motivo sério, mas que bom que vocês estão aqui com a gente. Muito bom. Feliz estar de volta também. Com toda a nossa paixão, vestidas de vermelho. Hoje nós somos as damas, né? Exatamente. As damas de vermelho. Agora nós vamos conhecer a quarta mulher de hoje. Vamos lá? Simone Silva é pastora, psicóloga e psicoterapeuta. Desenvolveu alguns métodos baseados em estudos clínicos, como a psicanálise e o modo TRG, trazendo desenvolvimento pessoal e uma vida saudável. O trabalho que ela desenvolve ajuda pessoas a entender a origem dos conflitos emocionais e ensiná-las a regular suas emoções para construir uma vida adulta mais feliz e saudável. Simone é casada com Felipe e é mãe do Heitor. Muito bom ter você com a gente, pastora Simone. Me permite chamar de Simone? Pode ficar à vontade. Simone, muito bom receber você para falar desse assunto tão delicado, né? Gente, você está vivo, então certamente você tem alguma coisa de que se recuperar. Eu vi uma vez num filme, Simone, uma fala da atriz do filme, eu nem me lembro certo o nome do filme, mas ela dizia assim, a atriz dizia assim, a infância é aquele período que a gente passa o resto da vida tentando se recuperar dela. Sim. Isso é uma realidade? Sim. As nossas marcas maiores, elas normalmente são feitas na infância? Sim. Antes de tudo, quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, tá? O meu coração alegre em estar aqui. Mulheres Exemplares, a qual tenho acompanhado. E falar desse assunto, para mim, é tão importante, porque é tão verídico isso, que realmente a gente vive o fruto de hoje de uma infância que a gente tenta recuperar o tempo todo. Só que é tão aleatório que a gente nem percebe que a gente está vivendo alguns modos de enfrentamento, se tornando a super mulher maravilha, e fazendo com que a gente não vive esse tempo saudável, tendo esse equilíbrio entre nós. Então, realmente, é tudo fato mesmo. Eu acho que a infância, ela é tudo hoje, para que a gente possa tornar pessoas mais sadias. E, como se disse, que governe bem as suas emoções. Bom, a gente está vendo o que está acontecendo com a infância hoje. A gente vê claramente a criança como um alvo. Um alvo, um campo de batalha, querendo ganhar o coração da criança. Então, a gente vê as falsas ideologias, uma geração órfã de pais vivos, uma situação, às vezes, de tanto egoísmo, ou, às vezes, de até necessidades legítimas, que têm tirado mãe e pai dos seus papéis de guardiões da infância. Enfim, a gente está vendo uma série de desdobramentos, onde a criança está sendo o alvo. Isso, sem falar das ideologias, a gente pode citar situações de enfrentamento desde muitos anos, como a prostituição infantil, a sexualização, a erotização das nossas crianças. Enfim, até desenhos animados hoje, a gente tem que estar atento para saber escolher a qualidade daquilo que os nossos filhos vão assistir. Porque o que parece ser, não é. Quando você senta para ver aquele conteúdo, você percebe ali a sutileza por trás daquilo. Antecipando uma maturidade. Então, as crianças hoje, com 10 anos de idade, elas têm informações que eu, aos 10 anos de idade, nem sonhava ter. E isso, com certeza, vai garantir uma geração futura com os seus desdobramentos. Como a gente hoje já tem visto. Quem é pastor hoje, já vê os grandes problemas dos adultos na realidade do gabinete, os psicólogos nos seus consultórios, lidando com o problema. Então, a gente tem dois problemas nas mãos. Primeiro, a infância que já foi vivida e mal vivida, e que hoje são adultos desfuncionais. Sim. E a outra, o desafio de nós hoje, temos que enfrentar os nossos traumas, vencer os nossos traumas e proteger a próxima geração. Isso aí. Trabalhar pela próxima geração para que eles não sofram o que a gente sofreu. E a gente, nessa frente, percebe alguns discursos muito bons, muito válidos. Mas também uma falsa piedade, algo nocivo sendo vendido como algo bom. Como é que a gente faz para resolver isso? Como é que a gente se cuida e ainda protege a próxima geração? Tem jeito? Tem, tem jeito sim. Eu acho que cabe cada um olhar para dentro de si e saber aonde que é o ponto forte daquilo que precisa ser equilibrado. Hoje, nós temos uma geração que depende da gente. Em comportamento, em exemplos, tanto dentro de casa, como os ambientes que nós estamos presentes. Por que que isso hoje tem uma resolução maior? Porque se a gente está em equilíbrio, a gente vai pensar antes de falar, a gente vai pensar antes de agir, antes de trazer sobre a criança um tipo de comportamento, como se fosse um castigo, algo que não traumatize. Mas para mim poder fazer isso, eu tenho que ser curada. Eu tenho que rever os meus conceitos. Eu tenho que saber aonde tem essa base de desequilíbrio para me colocar em equilíbrio. Então, quando a gente chega num ponto alto, né, desse modo de enfrentamento, é muito mais fácil eu encher o peito, cheio de traumas, viver um modo de enfrentamento e falar que estou enfrentando tudo e que vou conseguir, do que ter que voltar lá atrás, vir me corrigindo em algumas coisas que foram falhas lá atrás, né, e trazendo essa cura mesmo, a cura detalhada do meu passado, para que não venha prejudicar o meu presente. E pessoas feridas, ferem outras pessoas, né. A gente, às vezes, involuntariamente vai sangrar pessoas ao nosso redor, nos nossos relacionamentos, dentro de casa com nossos filhos, e a gente acaba não percebendo isso. Então, tem jeito assim. É algo muito minucioso que a pessoa tem que fazer. Olhar para ela mesma, buscar ajuda, né. Você tocou num assunto muito legal que, hoje em dia, dentro dos gabinetes pastorais, tem se colocado de pessoas assim, desequilibradas mesmo. E todo mundo quer levar isso como se fosse algo muito fácil. Vamos orar para resolver. Vamos fazer algo espiritualmente para poder se colocar e isso vai acabar. Não tem como acabar com algo que já vem de algo lá atrás, que já vem sofrendo, vem pressionando aquela criança, a adolescência para virar aquela fase adulta. Então, assim, hoje a pessoa tem que cuidar minuciosamente de cada detalhe que passa dentro dela, né. Eu falo que a inteligência emocional, em um adulto inteligente, ele é bem capaz de achar muito mais rápido a cura dos traumas que tem. É porque, normalmente, as nossas feridas, os nossos traumas, eles se tornam uma ferramenta de manipulação maligna. Às vezes, as pessoas só rotulam. Ficam assim, ah, precisa de orar, é demônio, é uma opressão maligna. E, é claro, não dá para a gente ignorar que o mundo jaz no maligno e que Satanás está trabalhando sem parar, né. Sim. Agora, tem coisas que é preciso de fechar, estancar a ferida. Porque a ferida na alma, o trauma da infância, é a, vamos dizer, a brecha de abertura para uma manipulação maligna. Então, muitas vezes, a pessoa, ela cuida, ela ora. Mas, eu oro, eu busco a Deus, eu leio a Bíblia, eu já passei por todos os graus de libertação e eu não consigo vencer isso, porque não cuida a ferida emocional, porque tem preconceito. Vocês acham que ainda tem preconceito contra as doenças emocionais? Eu acho que... É, eu ia... Demais, né. O que eu acho que é importante aqui, a gente até ressaltar, porque Deus permite, não causa, mas permite que muitas coisas aconteçam para que Ele também seja glorificado e que nós nos tornemos pessoas mais fortes e testemunho também para transformar outras pessoas. Então, um trauma só é vivido, mas não entendido, a chance que nós temos de fazer dele um instrumento para o bem é muito pequeno, porque eu não sei o que eu sinto, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que causou. Então, eu sinto até que, espiritualmente, esse movimento de só espiritualizar, ele atrapalha o processo espiritual que, às vezes, Deus quer gerar através do raciocínio, da compreensão. Porque quando eu entendo o que eu tenho, eu consigo, então, ter ferramentas para ajudar o próximo, né. Então, tudo isso é espiritual, inclusive a ciência, as técnicas, os métodos, tudo isso conduzido principalmente com o Senhor, isso vira uma potência muito grande nas mãos de Deus, né. Então, a gente ainda tem sim, né, deixar a Simone falar aqui, um preconceito sim, muito grande ainda, né, de se entender um pouco mais o que se tem através de terapias, de profissionais, né, e até de remédios, né, Simone? As pessoas, eu acho que elas espiritualizam muito as coisas para fugir também do problema um pouco. Tem pessoas que não querem esse confronto, elas não querem mudar, porque a mudança, ela é dolorida. Quando vai, existem pessoas que fazem esse processo de psicólogo, que começam indo ao psicólogo, quando chega na ferida mesmo, no ponto, ela sai, ela não volta. Eu já vi vários psicólogos falarem isso, porque ela não aguenta, porque é difícil essa mudança. Mas é necessário, o crescimento, ele vem através dessa mudança. Então, na verdade, a pessoa, ela vai ser livre mesmo quando ela tiver esse confronto e resolver essa questão. E é claro que eu acho que a parte espiritual, ela tem muita importância. Tanto que quando eu falo até sobre identidade, né, identidade de valor, eu abordo esses pilares, que falam sobre o valor pessoal, o familiar, o espiritual e o profissional. Eu acho que tudo isso traz um equilíbrio, né, o que faz a mulher mesmo, realmente, a mulher não, as pessoas, né, se manterem equilíbrio na vida para poderem conseguir. Mas foi interessante você falar isso, Simona, a mulher, foi interessante esse ato falho aí, porque na verdade a gente percebe que é muito mais, embora a mulher seja mais, não sei se seja essa palavra, mas é a que está meio correndo, mais vulnerável emocionalmente, ela também tem uma facilidade maior de se expor, de expor a dor, de falar, não, eu quero ajuda, eu não quero continuar nesse lugar, eu vou buscar ajuda. Então, eu vou para o terapeuta, eu vou buscar aconselhamento pastoral, e o homem não. O homem, nas suas características, normalmente, ele é mais tardio para tomar uma decisão dessa. Ele tem que acontecer algo mais radical. Tem que chegar no extremo. É, tem que chegar no extremo. Ele vai segurando a onda, então, não sei porquê, não sou homem, não dá para explicar. Mas, assim, o que eu percebo é que o homem tem mais dificuldade. Isso é verdade? Sim, muito. Mas, assim, o século agora que nós estamos, eu vejo que os homens têm se preocupado mais com a saúde mental, né? Eu acho que a mulher, ela é muito de se auto-sabotar. Isso é um muito perigo entre nós, né? A gente está ali buscando ajuda, mas foi tão, assim, positivo que você falou, que o tempo todo ali a gente está ali buscando ajuda. A gente sabe que isso é para transformar o que Deus tem para fazer. Mas, lá na frente, parece que a gente vai cair nessa mesma armadilha. Eu vejo muitas mulheres falando assim, olha, parece que isso está se repetindo de novo na minha vida. O nosso cérebro, ele é magnífico. Ele grava praticamente umas 400, vamos falar, registra 400 emoções na nossa vida ao longo desse tempo. E ele é atemporal. Então, a qualquer momento, uma adrenalina no seu corpo ali, ele vai vivenciar coisas que você vivenciou lá atrás. E é tão importante isso que você falou, porque a gente está ali buscando uma ajuda, mas a mulher tem um, acho que ela dá uma vírgula no cérebro dela e fica auto-sabotagem. Vou me auto-sabotar, dependendo do ambiente que eu estou, dependendo de lugares que eu estou e pessoas que eu estou. O homem, quando ele entra para fazer o processo, gente, não é que é rápido o que se vê, mas a entrega é muito rápida no resultado que quer. Eu falo que a mulher é uma caixinha de emoções, várias emoções, né? Está ali o tempo todo permeando ela e ao redor dela. E o homem, não, parece que ele é o único objetivo. Se ele falar, eu quero, é um foco. Ele rápido. A mulher, não. A mulher, ela pensa em um todo. É 365 graus. Ela, para chegar e falar da emoção dela, ela pensa no marido, no filho, ela pensa no local de trabalho, ela pensa na amizade, ela pensa em tudo ao redor dela. O homem, não, ele tem um objetivo. Se ele falar, se chegar e falar assim, olha, é isso, ele vai lá e vai trabalhar naquilo ali e pronto, ele está resolvido. Ele acha que ele nunca mais vai ter problema. Mas eu falo que a força da percepção daquilo que você traz acaba não acontecendo, porque realmente o homem nunca mais vai ter problema. Mas a mulher, não. A mulher, ela acaba se auto-sabotando ali no sentimento dela mesmo. Ela acaba caindo nisso de novo. E isso acaba acontecendo várias e várias vezes. E ela se frustra. Por isso que muitas vezes elas não continuam na terapia. Não é nem porque a terapia não faz efeito. Esse autoconfronto com a gente é muito difícil, né? Que você vai falar assim, nossa, eu já estou aqui tem um ano e eu vivo caindo na mesma coisa. Isso, eu vivo caindo na mesma coisa. As coisas vivem acontecendo comigo. Mas eu uso uma frase muito legal, que tem muita gente procurando no galho o que está na raiz. O problema geralmente está na raiz e não nos galhos. Vamos pensar então aqui como traumas de infância. Normalmente a criança, a primeira referência que ela tem, principalmente ali do zero aos cinco anos, pai e a mãe. Isso. E muitas marcas acontecem nessa fase da vida. O que é um erro recorrente dos pais? O que normalmente pais e mães fazem com a gente, que fazem a gente, que geram um dano, que criam um trauma. Porque às vezes as pessoas não percebem isso logo. Depois que a gente vai envelhecendo, à medida que a gente vai envelhecendo, amadurecendo, observando a vida, mesmo que a gente não esteja num processo terapêutico, a gente começa a tirar algumas conclusões. A gente vê, por exemplo, acompanha o envelhecimento dos nossos pais. Aí a gente vê eles contando histórias antigas. E aquilo te dá alguns insights. Olha, é por causa disso que foi isso. Olha, então, se você é minimamente observadora, você vai percebendo algumas coisas. Mas isso acontece, por exemplo, na fase que eu estou com 54 anos, com os pais idosos. Então a gente começa a perceber certas coisas. Isso não acontecia nos 30, nos meus 30 anos. Então eu refletia e eu respondia por causa de algumas coisas não resolvidas na minha infância. O que que um pai e uma mãe, em linhas gerais aqui, né? Sim. Coisas que pais e mães podem fazer conosco e que podem estar deformando a nossa vida hoje e a gente não nos dá conta disso. Sim. É fazer tudo aquilo para o filho que eu nunca recebi. É entregar o tudo de si sem ter o equilíbrio. Eu não vou fazer isso com você porque me fizeram muito, me fizeram mal. É auto-sabotagem na gente. É aleatória, você não vê. Quando você vê, você está ali corrigindo o seu filho de um jeito, porque na sua infância lá atrás você sofreu muito. Não é entregar tudo para o meu filho a ponto do que eu não vivi. É ser observatório naquilo que eu estou dizendo, conduzindo. Criança é muito lúdica, né? Ela não entende as nossas palavras. Se eu pegar uma criança agora e pedir ela para compartilhar desse assunto, ela não vai conseguir entender. Então os pais que têm aí essa criação de até nos 7 anos, trabalharam essa parte lúdica de ensinamento, né? É uma memória fotográfica minha do que minha mãe fez. E aí eu dou aquele grito, eu lembro imediatamente que eu não vou gritar, que eu não vou fazer, mas a criança não entende o que está acontecendo. Então que os pais possam desconectar os filhos mais das telas. Tudo bem que hoje esse meio é muito bom, mas para a criança eu acho que contato físico, coisas mais lúdicas, ensinar, introduzir assim uma forma de não dizer a maneira grosseiramente do nosso vocabulário, mas do vocabulário deles. Estarem mais juntos, né? Compartilhar esses momentos. A gente hoje está tão na correria que hoje você divide o tempo com os filhos, o tempo para você. Criança não tem tempo. O tempo é deles, né? É uma dádiva hoje nós sermos mães, né? Temos essa escolha. Então eu acho que é a forma lúdica de tratar a criança. Então essa auto-sabotagem me faz, vou dar o meu filho que ele está pedindo porque eu nunca tive. Eu vou fazer isso para o meu filho porque... Não, isso não é criação. E se é alguém ferido lá atrás, aleatoriamente vivendo um trauma sobre o filho. E vai traumatizar ele. Por quê? Vai enfiar o filho de tudo que tem, mas o que ele mais quer atenção, amor e carinho, afeto, cuidadosamente ele não vai ter. Então eu peço para os pais estejam mesmo ali, adentrando para dentro do filho, trabalhando esse lado assim mais lúdico, de amor, de carinho. Até mesmo no momento ele te chamar a correção, trazer mais essa parte para a criança e cuidar. Porque nós somos pessoas traumatizadas, tentando passar com nossos filhos aquilo que nós não queremos que eles vivem, porque nós não fomos curados ainda. Eu me lembro que eu tive uma experiência assim, quando a Clara, minha primeira filha, tinha os seus três anos de idade, eu tinha acabado de ter o segundo filho, e nós fomos aos Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos. E a gente não tinha juntado dinheiro para comprar um micro-ondas. Naquela época, eu sou velha, eu sou vintage, naquela época, comprar um micro-ondas no Brasil era muito mais caro. Então a gente queria comprar um micro-ondas, vamos juntar o dinheiro, vamos comprar um micro-ondas lá nos Estados Unidos. Só que no caminho da loja dos eletrônicos e eletrodomésticos, passamos num supermercado de brinquedos. Eu e o João viramos duas crianças e gastamos todo o dinheiro do micro-ondas em brinquedos. Para a Clara, nós trouxemos uma mala só com brinquedos. Panelinha, fogãozinho, ursinho de pelúcia, coelhinho de pelúcia, três, quatro bonecas, todo o dinheiro torramos em brinquedos. Um urso desse tamanho, um cachorro desse tamanho, mal coube numa mala grande. E para o Miguel, que era o bebê, que tinha quatro meses na época, nós trouxemos um macacãozinho e uma pantufinha de elefante e um batinho de borracha que acendia quando tomava banho, né? Tomava banho com ele, beleza. Trouxemos e aí foi tudo que a gente... Eu quero dar para minha filha tudo que eu não tive. Aí a gente se deleitou com ela abrindo a mala e tirando cada presente e se encantando, e beijando, abraçando os brinquedos. A gente, ai, valeu a pena. Uma semana depois, eu entrei no quarto da Clara e tinha cabelo de boneca para todo lado. Ela tinha picotado o cabelo de uma boneca. Eu virei para ela e falei, Clarinha, o que você fez com a boneca? Peguei a boneca, o que você fez com a boneca? A cara da boneca toda rabiscada. Ela falou assim, fiz o que eu quis. Deu de ombros, assim. E eu falei assim, não pode fazer isso. Eu vou dar a boneca para a Mariana. A Mariana era a amiguinha da mesma idade que era criada pela Cida, que é a minha fiel escudeira, trabalha com a gente, tia Cida, me ajudou a cuidar dos meninos. Aí a Mariana é irmã da tia Cida, da mesma idade da Clara. Eu vou dar essas bonecas para a Mariana. Ela, pode dar. Veio fácil. E aí Deus falou comigo, Deus ministrou o meu coração. Por que você quer dar para os seus filhos o que você não teve? Inclusive o que você não teve, fez de você quem você é. Você aguenta muito o trampo, porque você não teve muitas coisas que você quis na hora que você teve. Você quis. Você está aleijando emocionalmente a sua filha. E aquilo chegou num bom momento. Foi uma lição duramente aprendida. Não foi imediato. Eu tinha que ficar me policiando para não querer compensar a Clara. Às vezes a gente viajava. Às vezes eu tinha minhas dificuldades com ela. Eu pensava, não, não estou tendo tanta paciência. Então deixa eu compensar isso com uma coisa. E isso era, quer dizer, era um problema meu, que eu trazia da minha infância. Eu olhava para a Clara, eu me via nela e eu pensava, eu não gostava daquela menina que eu tinha sido. Eu não gostava da menina que tinha sido rejeitada. Eu não gostava da menina que tinha sido molestada sexualmente. Eu queria me desvencilhar daquela imagem. E eu olhava para a minha filha e todo mundo falava assim, a Clara é Helena de novo, é igualzinha a Helena. Não, ela é igual o João. Não, é igual a Helena. Quando nasce o Miguel, eu pensei, ele é igual o pai, ela é igual a mim. E eu não quero eu de novo. O problema era eu, nada sobre ela. O problema era eu. Só que eu tentando compensar, eu tentando suprir, eu tentando, entendeu, compensar as minhas ausências e os meus traumas com coisas. Eu podia ter posto a coisa ainda muito mais a perder. Ela tinha três anos de idade e eu comecei a recuar daí, a dar tudo o que ela queria, a fazer tudo o que ela queria, né? Mas eu sei que isso também criou um certo dano. Porque até ali, eu lembro que até o João me chamava atenção. Helena, você tem quatro filhos. Quando eu já tinha a Sofia, que era a quarta, eu já tinha os quatro. O João falava assim, eu falava assim, nossa, isso aqui é a cara da Clara. Vou levar para ela. O João falava assim, Helena, você tem quatro filhos. Por que que só você enxerga as coisas para a Clara? Agora, lá, eu ainda estava tentando compensar. Então, é muito importante a gente se resolver com a criança que a gente um dia foi. Precisa se perdoar. Perdoar aqueles que nos feriram. Perdoar os pais, porque os pais, gente, os pais, eles fazem o melhor. Eles fazem o que eles dão conta de fazer. O insight para mim foi o dia que um terapeuta virou para mim e falou assim, Helena, você precisa se perdoar. Você fez o que você deu conta de fazer. Gente, isso foi libertador para mim. Uma frase tão simples me libertou. Eu fiz uma autoanálise. Eu fiz o que eu dei conta? Sim, eu fiz. Eu fiz o meu melhor. Eu fiz tudo o que eu dei conta. Entendeu? Eu fiz tudo. Tudo. Eu fiz o meu melhor. Nem tudo deu certo, mas eu fiz o meu melhor. Então, aquilo me ajudou a processar. Sim. A perdoar. E a entender que aquilo que eu não dei conta, o Deus Todo-Poderoso dá. Sim. Aquilo que eu não dei conta de oferecer aos meus filhos, o Deus Todo-Poderoso pode suprir. Sim. E aí eu pude me perdoar, pedir perdão. Né? Pedir perdão para os meus filhos. Olha, eu quero dizer o seguinte, se eu falei com você, não foi por negligência, não foi por querer abusar vocês, ou não foi por querer cercear a alegria de vocês. Sim. Eu fiz tudo o que eu dei conta de fazer. E isso foi muito importante para mim. Por isso que é tão importante, foi um terapeuta que me disse essa frase, e essa frase me ajudou a processar tantas outras coisas. Sim. É importante a gente buscar ajuda, né? Não tenham preconceitos, gente. Ah, esse negócio de psiquiatra é para doido, psicólogo é para gente desocupada. Gente, para com isso, né? Se a gente tem um problema no coração, a gente vai procurar um cardiologista. Se a gente quebra o pé, a gente vai procurar um ortopedista. Por que a gente tem um problema na alma e a gente acha que a gente vai dar conta de resolver sozinho? Não vai. Eu acho que Deus já sabia a bagaça que a gente ia entrar nela. E ele foi provendo sabedoria ao homem, inteligência, capacitação, não apenas para desenvolver ferramentas de auxílio emocional, como nos casos extremos, remédio. Remédio, às vezes as pessoas não dão conta de processar algumas coisas, e elas precisam ali por um tempo ser assistidas por remédios. E o remédio só pode ser prescrito por um psiquiatra, que é um médico que estudou para isso, que vai estar acompanhando tanto a introdução do remédio, quanto a retirada do remédio, quando ele já cumpriu a sua função, né? Então, se você está buscando ajuda, você está passando esse problema, você está lidando com seus traumas, é importante você saber buscar ajuda. E é importante a gente também identificar. Ir no médico certo, na hora certa. Tem questões espirituais? Procure o seu pastor. Se ele é um homem idôneo, se ele é um homem que prega e vive a palavra de Deus, maduro, então você procura o pastor. Mas você tem problemas com o coração? Vai procurar o cardiologista. Se você tem problemas emocionais, em nome de Jesus, procura o profissional indicado para isso. Os psicólogos estão aí preparados. E o próprio psicólogo, no caso dele identificar, de acordo com a conversa, ele pode te indicar o psiquiatra, né? Então, é muito importante nós, como mães, como pais, entendermos esse processo e identificarmos, né? Você tem um problema com o seu pai e com a sua mãe? Isso pode ser um bom começo de identificar? Tipo, às vezes a gente, como adultos, tem uma rixa com um dos pais, né? Uma implicância. Essa é a palavra. Nossa, mas papai pega no pé, mas a mamãe... Isso pode ser um sinal de que tem alguma coisa não resolvida lá atrás? Sim, tem, tem. O exemplo que você deu é involuntário, né? Às vezes não é por maldade essa implicância dos pais em relação a alguns filhos, né? É alguma coisa lá atrás. É involuntário. A gente vem arrastando isso para a nossa geração, né? Então, em casa eu tenho eu e mais três. Minha mãe é um xodó. Ela falando isso aqui vai dar um problema. Outra alma. Outra alma. Agora isso aqui vai dar um problema, mas tudo bem. E tem, assim, a minha irmã, né? Que ela acha que a minha mãe pega muito no pé dela, né? Mas não pega, né? A gente quando vai ver, assim, é algo mesmo involuntário do que viveu lá atrás, de uma falta, gente. De uma ausência, né? E lembrando que tudo que arremete a gente hoje é para um milagre da gente, né? É uma transformação para aquilo que Deus tem a fazer. A minha irmã sempre fala, por que ela pega tanto pesado? Por que fica, né? Essa cobrança, por que? Só não tem olhos para mim, né mãe? Você só tem olhos para mim. Mas é porque, às vezes, uma falta lá atrás. Às vezes, é querer ver... A minha mãe sempre fala, eu olho para você e já começo a me imaginar mais jovem. Ou seja, a juventude da minha mãe não foi fácil, né? Então, ela fica ali com medo daquilo ali, começar a ser um exemplo na vida da minha irmã. Mas não é aleatório. É a forma de pegar do cuidado dela, que às vezes acaba bafando ali, sufocando mesmo, sabe? E a entender isso, principalmente a minha irmã, para que ela não se sinta o quê? É traumatizada. Se traumatiza com isso, sabe? Então, acho que... Não que tudo hoje é um trauma, né? As pessoas falam, não, hoje também o povo está muito o dodói, né? Mas é um dodói mais inteligente, né? A gente pode evitar muitas coisas, a qual meu pai e meus pais não tiveram recursos, a gente tem hoje. Então, eu falo que não é uma geração de dodói, é uma geração de recursos, né? Uma geração de dodói, a gente começa a olhar para trás e reconhecer. Eu vou dar um exemplo de Ana, né, Ana? Você vai dar o exemplo de Ana? Depois do intervalo. Então, guarda o exemplo de Ana aí, porque a gente precisa ir para um rápido intervalo, a gente já volta rapidinho. Estamos de volta no Chá das Quatro de hoje, falando sobre os traumas. Na nossa infância, na juventude, quantas marcas a gente carrega, mas Deus é o principal interessado em nos livrar dessas marcas e fazer da gente bons instrumentos para garantir aí uma próxima geração mais saudável, mais equilibrada. No último bloco, a pastora ia dar o exemplo de Ana. Segue em frente. Por exemplo, Ana. Ana, a gente vê Ana como uma mulher amargurada, né? Uma mulher amargurada. Mas quando a gente olha para os traços de Ana, a gente vê Penina que irritava ela o quê? Excessivamente. Gente, uma irritação excessiva gera um tipo de amargura. Deixa eu só contextualizar o pessoal de casa. Gente, Ana e Penina. Duas esposas de um mesmo homem, eu, Cana. E Penina tinha muitos filhos e Ana não conseguia engravidar. E ela foi ficando ferida, porque a sua rival, né, ela sempre exibia diante de Ana os seus filhos. Enquanto Ana desejava tanto ser mãe e não conseguia. Só para contextualizar você, que chegou aí, mas ainda não está muito familiarizado com as histórias da Bíblia. Tá bom? E nesse caso, Ana, ela ficou amargurada de coração, por causa dali de Penina ter vários filhos, né? E ela não podia ter nenhum. Irritava ela. Então, você imagina o trauma dessa mulher. Ela sabia, subia ali, entregava o sacrifício ao Senhor, né? Descia do monte toda feliz. Principalmente numa cultura em que a maternidade era a única maneira da mulher ser validada, né? Sim, sim, era a única maneira. Então, a mulher descia ali, não via nada se acontecendo. Imagina que aquilo foi criando dentro do coração dela, gente. E quando você vai ver a amargura, que é uma tristeza muito profunda, não é algo de um dia para o outro. A Bíblia fala que ela subia há anos ali, né? E dedicava ali ao Senhor. Então, já vinha ali se alimentando algo de muito e muito tempo. É uma mulher forte? Sim. Mas a Bíblia é tão linda que fala que quando ela se alimentou, ou seja, ela entregou o corpo ali, cuidou do corpo, se alimentou, ela recebeu a cura, o Senhor pôde entregar a ela o filho dela. Por quê? Como é que entrega algo para alguém que está com amargura de coração? E o mais lindo que ela falou com o Senhor é assim, olha, se você me der um filho, eu entrego ele no altar. Ou seja, a gente tem que entender que os filhos não é nosso, é do Senhor. O Senhor sabe a trajetória que eles vão viver. Então, a gente tem que sempre estar entregando eles no altar de uma maneira, não é traumatizada, mas de uma maneira curada. Ela só conseguiu ver o milagre quando ela enxergou a cura. Não tinha como a mulher amargurada do coração gerar, porque ela estava ali o tempo todo querendo gerar para mostrar para a Penina. Uma pessoa traumatizada, ela o tempo todo não entende o propósito dela. Ela quer viver o propósito dela, baseado em comparações, que é o que mais está matando hoje, em comparações a respeito de pessoas que tem e ela não tem. Quando ela recebeu ali, ela entendeu o propósito dela, entendeu a essência dela. Que aí eu pude ver que o Senhor entregou um filho para ela e o filho foi entregue no altar. Então, a gente tem que manter os nossos filhos nos altares, né, de uma maneira que nós possamos estarem curadas para poder lhe estar mostrando o caminho para que essas crianças possam ter um propósito com o Senhor. Gente, é muito importante a gente entender também, né, que hoje, além de todas as questões que a gente já carrega também da nossa infância, que a gente tem que estar deixando o Senhor curar, levar, perdoar, prosseguir, elaborar. A gente faz isso para uma próxima geração, sermos facilitadoras para os nossos filhos, né. Mas a gente tem que entender também que, além desses traumas, eles também estão expostos ao que você falou, à comparação. Então, você também deu um ótimo conselho. Vamos deixar as telas mais tardias na vida dos nossos filhos. Sim. Porque, inevitavelmente, você está vendo ali, uma menina de 10 anos começa a ter acesso à rede social, ela começa instantaneamente a se comparar. A gente adulta, resolvida, a gente tem que ficar vigiando para não ficar se comparando. Todo tempo a gente tem que dizer, Senhor, né, o que é isso? O que eu estou fazendo? E até nos privando mesmo, para falar, não, não estou num momento bom para viver isso, né, e tal. E a gente fica se comparando, pensando, poxa, mas Deus, hein, Deus ama muito fulano, mas eu estou aqui na luta, estou aqui na prova, né. Olha o filho dele que benção, o meu só está me dando trabalho, né. Isso também é um fator de adoentamento. Aliás, hoje, nós temos vários gatilhos traumatizantes, né, traumatizadores, não sei se existe essa palavra, mas tem muitas coisas que acontecem hoje. Talvez o excesso de informação, a comparação, uma cobrança de que o outro seja perfeito. Porque tem uma cobrança, o outro não pode falhar, o outro não pode, né, não, mas isso é politicamente incorreto. Sempre tem uma cobrança para você se posicionar, você tem que dar uma opinião, mas eu não quero dar minha opinião, mas você tem que dar uma opinião. Então, essas cobranças todas, elas também são fatores de adoentamento. E a gente precisa de buscar ajuda. Vamos chamar um homem para essa conversa, gente? Vamos ouvir a opinião no nosso Contraponto de hoje, com o pastor Kleber Bento. Pastor Helena, graça e paz do Senhor, Deus te abençoe. Uma honra muito grande poder estar aqui participando do Chá das Quatro, todos os telespectadores. Para falar de um tema tão importante e tão relevante, o segredo está nas raízes, e de fato estão. Todos nós temos um passado, seja ele bom ou seja ele ruim. O que vai determinar como vivo o meu presente são as decisões que tomo a partir daquilo que aconteceu comigo. E as decisões sempre vão estar ao meu dispor. Tem gente que diz, eu não consigo me desvencilhar do passado, eu não consigo vencer os meus traumas. São decisões que nós precisamos tomar nos dias atuais, no presente que estamos vivendo, porque eu tiro o exemplo por mim mesmo. Vivi traumas terríveis, passei situações terríveis na minha vida desde a infância. Porém, quando Cristo entra na história, a Bíblia fala que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então as decisões que eu tomo, a partir daí, farão toda a diferença na minha caminhada. Eu posso até revisitar o meu passado, mas apenas como lembrança de onde o Senhor me tirou. Tudo aquilo que eu vivi vai servir como testemunho para curar outras vidas, para tocar outros corações. Eu gosto muito da história de Jeremias, apesar de todo o trauma vivido com o cativeiro. Jeremias fala em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Jeremias está dizendo, eu quero lembrar de quem o Senhor é. Eu quero, apesar de tudo que eu passei, eu quero trazer esperança ao meu coração. Eu estou no presente. Deus tem muito mais a fazer na minha história, na minha vida e todo o meu passado. Ele servirá como uma bagagem muito importante para tocar a vida de outras gerações. Que Deus possa te abençoar grandemente a todos. Grande abraço e uma honra poder estar aqui com vocês. Beijo no coração. Tchau. Tchau, pastor Kleber. Obrigada pela sua contribuição. Gente, é interessante, ele falou revisitar, que é permitido revisitar o passado. Perceba, revisitar, não reeditar. Eu passei por uma situação semelhante recentemente, que é, eu estava reeditando o abuso. Então, na minha infância, para quem conhece meu testemunho, sabe que eu fui molestada sexualmente durante alguns anos da minha infância e nessa casa onde começaram os abusos, eu não estava querendo ver gente. Agora, no tempo atual, eu não queria tirar foto com as pessoas. Eu não queria estar com as pessoas, eu não queria tirar foto com as pessoas. E aí eu fui para a minha terapeuta e falei com ela assim, olha, como é que faz isso? Eu não estou querendo ver gente, eu estou querendo me isolar. E quando alguém me pede uma foto, eu fico apavorada, eu quero sair correndo, eu não quero tirar foto. E ela começou a me fazer perguntas. Helena, teve algum momento da sua vida, lá na sua infância, que você também quis fugir de gente? Eu falei, teve. Como é que foi? Me conta. E eu lembro que eu dei o enfiado debaixo da cama e a minha mãe falou, Leninha, sai daí de baixo. Você está parecendo um bicho, um bicho do mato. Vem cá, dá oi. Tinha um visitante na casa, que eu não sabia quem era, e que era um homem estranho, eu não queria conhecer, e minha mãe estava insistindo. Mas por fim eles desistiram, me deixaram lá debaixo da cama e eu fiquei lá debaixo da cama até o homem ir embora. E ela falou assim, e aí a minha terapeuta disse, você teve essa experiência, o homem estava nessa mesma casa, na casa dos seus primeiros anos de infância, sim, você tinha mais ou menos, eu tinha mais ou menos 3 anos de idade. Foi no mesmo período que começaram os abusos? Foi. Helena, você está reeditando o abuso quando as pessoas te pedem foto. Olha isso. Quando as pessoas te pedem foto, elas normalmente falam, eu sei que você não gosta, mas tira uma foto comigo. Então eu me sentia obrigada a tirar foto para não passar para aquela pessoa que eu era antipática, ou para passar para aquela pessoa que eu estava cansada, ou estava com doente, ou estava com dor de cabeça, entendeu? Eu não queria estar explicando para a pessoa, ou simplesmente porque eu não queria tirar uma foto. E às vezes eu falava para as pessoas, gente, vem, me dá um abraço, mas as pessoas não queriam abraço, elas não queriam comunhão, elas queriam a foto, elas queriam tirar alguma coisa de mim. E isso me fez reeditar o abuso. Então, cada vez que as pessoas chegavam perto de mim e falavam, me dá uma foto, eu tinha a mesma sensação, estava evocando a mesma sensação que eu tinha quando um adulto tirava de mim criança, o que eu não queria dar, entendeu? Me tocava de um jeito que eu não queria ser tocada. Isso aí. Então é muito sério a gente respeitar os nãos das pessoas. Quando elas dizem não, não é porque elas são antipáticas, ou porque, ah, nossa, que nojenta, ai, que estrela, ai, que... Não, cada um tem as suas vivências, cada um tem os seus limites. E amar o outro é respeitar o limite dele, né? Então, eu estou contando isso aqui como um testemunho para encorajar vocês. Claro que eu estou fazendo o que com isso? Eu estou elaborando isso, eu estou agora ciente disso, eu estou tentando desenvolver uma outra relação onde eu possa servir as pessoas sem me sentir usada por elas, né? E isso aí leva uma jornada, conversas, né? E eu estou abrindo meu coração quando alguém fala assim, ah, Helena, eu sei que você não gosta de tirar foto. Não, não fala isso. Porque se você sabe que eu não gosto e vem tirar, significa que você não me ama. Eu estou falando agora isso, né? Ai, é mesmo, né? Então pode deixar. Então, quer dizer, eu estou tentando achar um caminho para me desvencilhar disso, mas a gente pode reeditar. É, até porque as situações são diferentes, né? Apesar de te remeter a algo lá de trás, não é a mesma história, não é a mesma pessoa, não é o mesmo cenário. Então, eu acho que os traumas, eles afetam o nosso comportamento também, muitas vezes, em situações similares, mas não necessariamente são as mesmas pessoas. Então, é aquela coisa assim, a menina que foi abusada por uma pessoa X e aí ela não consegue se relacionar depois com um marido, não consegue às vezes criar vínculos, né? Sim. Não é aquela mesma pessoa. Eu acho que por isso a importância, realmente, da gente descobrir, dentro dos nossos comportamentos atuais, aquilo que realmente é um trauma, porque aquilo vai nos impedindo de viver. Porque você vai revisitando e você fica preso num ciclo que não necessariamente vai ter os mesmos resultados. Exatamente. Mas você pode se abrir para vivenciar coisas novas e que vão te fazer bem, inclusive curar você naquilo. Exatamente. Então, vale a fala. Pode revisitar. Não deve reeditar. Segue em frente e vamos elaborando e vamos entendendo. Quanto mais a gente se conhece, mais chances a gente tem de reagir de uma nova forma. Não. Eu agora, se eu vou tirar a foto, eu estou tirando a foto porque eu quero tirar a foto. Sim. Eu voluntariamente vou tirar a foto, intencionalmente. Eu não vou me deixar aprisionar de novo. Sim. Gente, acabou o tempo. Pensa numa coisa dessa? Levíssimo. Estou traumatizada com o tempo desse programa. Você sabe o mesmo é esse negócio. Simone, Isa, deixa suas últimas considerações, minha querida. Eu acho assim, é o que a Isa falou, não fique preso lá no seu passado. Porque todo mundo tem um passado e tem alguma coisa que te traumatizou de alguma forma. Mas não use isso como desculpa. Yes. É isso aí. Bença. Avança. É, lembrar que hoje somos pessoas maduras, mais velhas. E que nós temos uma consciência, né? Então, nós podemos resolver as coisas que vão acontecer porque traumas sempre existirão. Aquilo que foi lá na infância, que são processos inconscientes, que você percebe que tem alguma coisa estranha, procura saber o que é para que você elabore e cresça. Mas hoje somos outras pessoas, né? Às vezes está aqui assistindo, já é uma mulher adulta. Nós podemos lidar de formas melhores hoje com as situações do que na infância. Muito bem. Pastora, deixa suas dúvidas umas considerações. Eu acho assim, a criança, ela tem que estar ali, a criança ferida tem que estar curada para essa mulher extraordinária sair para fora. Agora, todos nós, todas nós somos umas mulheres extraordinárias e as nossas crianças merecem, essa criança interior merece hoje ela estar ensarada para a gente sermos um adulto saudável. Amém. E Deus abençoe vocês. A gente espera que o chá tenha te inspirado, tenha te sacudido aí. Para você que está precisando de buscar ajuda, busque ajuda, não tenha preconceitos. E se liberte aí daquele trauma do passado. O Senhor está doido para fazer isso na sua vida. Te curar, te transformar e te levar para um outro nível, onde você curada também se torne instrumento de cura para a próxima geração. Deus abençoe vocês e a gente se encontra no próximo chá. Até lá, se Deus quiser. Até lá.